Proteção contra rotor bloqueado. Meu nome é Hilton Rocha, sou engenheiro eletricista e nesse perfil ensino engenheiros eletricistas a dominar subestações de média e alta tensão e estudos de proteção. Então me segue aí, curte o vídeo para não perder mais dicas. Uma das principais causas de queima de motor é o bloqueio da parte rotórica, que é a parte que fica em movimento do motor de indução. Ao travar o rotor do motor, há o sobreaquecimento acima do limite da temperatura da classe de isolamento do equipamento que pode levar ele a queima e a danos permanentes. Sendo necessário, por exemplo, o seu rebobinamento ou a troca do equipamento. Então existem duas funções de proteção que podem ser utilizadas para evitar que o motor queime devido a situação de rotor bloqueado. A primeira delas atua quando o rotor do motor é bloqueado, após ele ter entrado em funcionamento. Então vai ser contado um tempo e a partir desse tempo a proteção irá atuar, que é a proteção 51LR ou Locked Rotor, que vai atuar caso o rotor trave após ter entrado em funcionamento. Uma outra situação também muito comum é, devido às características mecânicas da carga pendurada no eixo do motor, ao realizar o acionamento do equipamento, ele não ter torque suficiente para partir a carga e ele travar no momento da partida. Nesse caso, a gente diz que é uma proteção de rotor bloqueado no momento da partida, que é a função 48, também chamada de sequência incompleta de partida. Ela também é muito importante de ser habilitada no relé de proteção para garantir a proteção adequada desse equipamento. Engenheiro, gostou do vídeo? Me segue aí para não perder mais dicas.